Fala minha gente, beleza pura? Esse é The Sentient e aí está a nossa nave no porto de volta à Terra Depois de uma missão espacial, nós estamos de volta ao nosso porto, tranquilidade pura Agora nós temos pontos para gastar, nós podemos gastar na nossa pesquisa Eu vou escolher as armas que seria agora a melhor opção, eu acho Nós estamos muito fraquinhos nesse sentido Então, está aí, nós temos três pontos pendentes ainda, ok? Nós podemos já designar as funções dos nossos tripulantes Vamos fazer assim, esse aqui vai para os escudos O outro já foi para as armas, ok? E o terceiro, terceiro Terceiro sumiu Bom, vamos dar play Daqui a pouco ele aparece O mecânico está meio bugadinho Ah, está aqui o terceiro O terceiro vai para o comando Comando, combate De tarde E durante o dia Vai direto Muito bem De manhã De manhã É, tá Vai Ok É, nice Então É importante que a gente já comece a melhorar nossas armas Mesmo antes de sair, né? A gente já seleciona isso Essa aqui é do shield Ok Bom, vai para o shield então, meu amigo E o mecânico a gente também pode colocar ele para fixe generator De manhã De tarde E fixe objetos de noite É, de tarde, quer dizer Meio dia Generadores Objetos Ok E durante o combate Combate Generators Ok Muito bem Perfeito Então já podemos partir, galera Já fizemos a pesquisa Já designamos as funções Está de boa Está nice Vamos para o setor aqui do lado Beautiful Beautiful Nice Level up Ok É Você está no target, né? Então vamos dar um pontinho de target Thank you Ótimo Chegamos no setor Ótimo É Set destination Mecânico Vem para cá consertar Agora Set destination Ótimo Vamos fazer esse Esse E esse Ou não? Vamos fazer esse Hum É, vamos fazer esse Depois a gente faz esse Esse Ok Bom Vai consertar Por favor Meu amigo Vamos colocar o piloto automático Para pilotar Porque não tem ninguém Pilotando O piloto O A cadeira do piloto É aqui Né? Preferimos É Utilizar o piloto automático Meu amigo Por favor Esse mecânico Podia funcionar melhor, né? Então daria para a gente trazer Até quatro pilotos No caso Para a gente não usar o piloto automático Mas o piloto automático é muito bom Dentro do setor Ele funciona muito bem Bom, o mecânico não está funcionando legal Pô, você vai ter que consertar isso aqui, cara? Pelo amor de Deus Será que é difícil? Conserta Isso Não On my way Sounds good O mecânico precisa de... Puta madre Alright, ok Ele não está funcionando bem não O mecânico Mas bom A gente tem que consertar isso aqui Antes de a gente chegar no lugar Senão vai dar zebra Não, ele não vai Ele não vai Ele tem que fazer outra coisa antes Bom, deixa ele fazer Tá bom Ah, maldito Ai, ai, ai Para fazer nada Isso C E agora? Não, agora vai ser conserto Não, não conserta, né? Assim não vai dar para jogar Tá, tudo bem Shed Fixed objetos Generators Medi Fixed objetos Ah, tá Entendi Por isso que ele não está Não está Fixed generators Generators E de tarde generators Era por isso A culpa não era do jogo não A culpa era minha Opa After non-fixed generators Ah, ok Uma nave comunicou online Uma mulher aparece Sendo uma mensagem Eu não estou irrazonável Send-me 25 de suprimento Por que não? Por que não? Vamos dar os suprimentos para ela Ok Continue Ótimo Vamos continuar nossa viagem Estamos aqui para ajudar Se ela estiver com problemas A gente ajuda A gente pode conseguir suprimentos na frente Né? Isso não é problema para nós Eu queria muito só que o mecânico Consertasse isso Ele para no meio do reparo Ah, agora ele foi Agora ele foi Ah, porque estava na velocidade Adiantada de repente Está dando um bugzinho Né? Normal A gente tem que ter paciência O jogo está em Em Early access Acesso antecipado Né? Então Tem essas coisinhas O mecânico realmente não está funcionando Muito bem não Tem que funcionar melhor Só em velocidade normal Que ele consegue reparar as coisas Tudo bem Tudo bem Aceito Aceito Nós estamos no período da tarde Tá A senhorita no período da tarde Tem que ir para os escudos Normalmente Né? Bom Já não é o caso Mas bom Nós estamos com o escudo em cima Nós estamos com as armas em cima Qualquer eventualidade A gente Né? Vai saber Sair dela tranquilo Bom Ele consertou Ótimo Estou feliz com isso Feliz É Isso aqui também é muito importante A schedule Né? O que eles tem que fazer É muito importante Durante o combate Ele vai ter que consertar os geradores O mecânico Aham Fixed generators É Então vou botar na tarde Para ele consertar objetos Legal Tá subindo isso aqui também Isso aqui é ótimo Level up Ok É Level up Vamos botar consoles Tem que subir isso aqui também Energia extra Muito bem lembrado Muito bem lembrado Se ele não vier aqui Eu vou fazer Aliás A gente podia botar mais dessas unidades Isso aqui Agora eu vi a necessidade Agora eu vi a necessidade Faz isso aqui por favor Cara Ótimo Ótimo Então a gente podia colocar mais Alguns dois desses Uma nave maior é melhor né Tá Nós estamos no período Da evening Ok Evening O mecânico normalmente Free time Tá Isso aí vai complicar a vida Porque o nosso sistema de arma Tá quebrado Só isso cara Peraí 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 Meu Deus Tem que trazer dois mecânicos Ai 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 É um pirata Aparece comunicando Pirates rails Here Take this for your troubles Ah Take the supplies Ai vamos dar os suprimentos pra eles Hum Vamos dar Pronto Temos Opa Ou eles Nos deram os suprimentos Estranho Muito estranho Muito estranho Eu não lutei Eu não lutei também Porque isso aqui Estava quebrado Né galera Então a gente tem que ser Racional Não pode lutar Sair pegando todo mundo Com o sistema de armas quebrado Eu não queria lutar Isso aqui também é muito importante Tem que estar cheio Né Foi uma luta Pra gente conseguir isso Tá enchendo Ótimo Boost weapons Entendi Entendi E aqui Boost shield Tá Isso é muito importante Tem que sair da terra Já que eu sou aqui cheio Tê legal Tê legal Tê legal Eu não tracei a destination Tudo bem No problem Vamos adiantar o tempo Evening Normalmente tá todo mundo De De boa Free time Descansar Legal Ótimo Mecânico tá trabalhando Coitado É a vida Já encheu? Será? Not in use 100% Ok É Aparece uma nave Em distância Barely keep together It appears Been several battles Tá danificada Vamos tentar comunicar Com as armas prontas A nave não está quebrada Todos os sistemas parecem Turn on É Ok Vamos ter que nos defender Galera Agora é batalha Pausa Ok Nice Vem pra cá reparar Ok Vamos atirar Play É engraçado que eles não veem né Aí ele não veio porque estava quebrado Pausa Nível up aqui Ótimo Vamos Aumentar Consoles Ótimo Mecânico Mecânico já saiu Esse tá nas armas Ótimo Mais um tiro Parece que o cara tá ruim né Tá ruim pra ele Tá com 196 A gente tá com os escudos em cima ainda É Tomamos um dano agora Esperto Boost weapons Ótimo Isso aqui é perfeito Destruímos Legal Legal Ótimo Conseguimos suprimentos Perfeito Galera Level up do mecânico Muito bom É Vamos colocar Services Ok Não sei o que serve Service Pra que serve Mas a gente coloca Mais um pouquinho Wow Wow Set destination Pegamos suprimentos Seria melhor pegar De research Né Bom Enquanto a gente não pegar Research A gente não volta pra base Ok Minha gente Wow Essa batalha foi Boost shield Perfeito Essa batalha foi braba O mecânico tá dando uma Relaxada Ok Vamos dar uma adiantada Vamos ver como é que está A necessidade do mecânico A gente só tem um mecânico Isso aqui é muito ruim Tá com fome Seria bom que ele enchesse Essas duas unidades aqui Só que foi muito importante No combate Tá quebrado Ele tá indo Head into restroom Não Mas tem que consertar isso aqui Repair Ok Muito bem Perfeito Estamos chegando Do próximo destino Conserte por favor Consertou até em velocidade alta Aumenta isso aqui Primeiro as armas Não Não Aqui 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 amigão Não My friend Aqui Um planeta parece Está quebrado E o concorre Parece na distância Continue E tente evitar Os detritos Ótimo The ship avoids Asteróides De campo Ok Ok Muito bem Muito bem Setor cleared Ok Eu acho que já podemos voltar pra terra Nós estamos com rule 62 Não é bom a gente ficar se arriscando Já estamos quase na metade do rule Vamos ter que voltar pra terra Ok Ok Meus amigos Essa é a verdade Essa é a pura verdade Vamos voltar pra terra E vamos Restaurar nossa nave Pena que nós não temos pontos de pesquisa Mas a gente já sai na sequência Pra outro setor Ok Retorno para terra Eventos completos 4 Setor cleared 1 Research ganho 0 Research bônus Modifier 10 Ah Ah tá Pena que Ah tá É uma pena Né É uma pena Mechanic É uma pena que não pegamos nenhum ponto de research Repara Ok Ok A nave tá restaurada Nós não temos pontos para pesquisa Hum Será que a gente pode colocar uma cama? Ah Build mode Tá Cama Pequena Não 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 Infelizmente Infelizmente Tá Bom Vamos meter o pé Ah Set destination Bom Vamos deixar para o próximo episódio então Já foi uma aventura Né A gente tá aprendendo melhor Como a gente Como que a nave funciona Né E não é fácil galera Não é fácil Nada fácil Vou ficar por aqui Estou aguardando As dicas e conselhos Dos senhores Para a gente continuar Evoluindo a nossa Seriezinha Devagarzinho A nossa nave Primeiro É uma nave scout Né Por isso que eu não me arrasquei muito no espaço Também Por causa É uma nave frágil Pequena Com a evolução da pesquisa A gente vai poder pilotar Naves maiores Valeu galera Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Tchau